Então, eu fui fazer um show em Brasília, aí chegou um menino assim, eu fui pra 4 dias, uma semana de show, tipo 4, 5 dias de show Ele chegou no primeiro dia, meu, quero sair com ela Eita, quanto é? Eu pago Aí o gerente da casa chegou no camarim e falou, Marcinha, tem um cara aí, mas eu não vi o cara, né? Aí eu falei, olha, fala pra ele que depois de amanhã tá beleza Tinha namorado, filho, precisava dar mesmo, ganhando dinheiro, melhor ainda, né? Aí, beleza, no dia ele foi no hotel me buscar, chegou lá com um buquê de rosas e um chocolate Cara, já tava apaixonado, né? Antes Caramba, primeiro que eu não faço isso, eu gosto de encontrar a pessoa, porque eu não sei quem é que vem Mas tudo bem, nesse dia, chegou no motel e falou, olha, eu quero, eu tava no salto alto, uma roupinha, uma lingerie linda Eita Eu quero que você deite e fique de sandália e lingerie Tá bom Tirei a roupa, fiquei de sandália e lingerie Plena ali Falei, quem manda é ele, né? Lógico, lógico O motel tinha uma hídrica, cabia umas 10 pessoas, ele podia ter feito uma suruba aquele dia, né? Mas tudo bem Cara Ele começou a lamber meu dedo do pé, chupou o dedo do pé e veio, 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 me fez gozar Falei, pô, agora é minha vez, né? Não, continuou aí Falei, caralho, um cara magro, alto, Fábio o nome dele Lindo, tatuado, uma tatuagem Fábio Júnior? Não Fábio Júnior tatuado Ó Alma gêmea Fábio Júnior, eu pego aí Metade da laranja Tatuado, lindo Aí ele foi tudo de novo Falei, agora é minha vez? Não Falei, pô, mas que caralho, né? Aí ele foi todo de novo Falei, fi, agora para Agora para Eu vi que ele tava nervoso por sair com a Márcia Imperato Falei, enche aquela hídrica, vamos tomar um champanhe Ela chá Encheu a hídrica A hora que o bicho tava enrugado, ele tava desse tamaninho assim Enrugado, as mãos enrugando, estão ficando na água, a gente tomando champanhe Falei, vem cá, agora vem cá, que agora quem comanda sou eu Encostei ele na parede, ajoelhei e comecei a fazer o negócio Caraca, velho Daqui a pouco Bola gato, bola gato É Daqui a pouco, de um negocinho assim Falei, ô Falei, ô, pode parar Não, porque o negócio de vocês é incrível É Eu não sei a mágica que ele faz Porque às vezes ele é desse tamaninho e do nada ele vira desse tamanho Mr. M Mr. M